Mas antes de começar hoje eu vou contar a história da Skynet. Skynet é uma inteligência artificial altamente avançada, criada no fim do século XX. Ela opera principalmente por meio de robótica avançada e sistemas de computador. Assim que ela se tornou autoconsciente, ela viu a humanidade como uma ameaça à sua existência e decidiu acionar o holocausto nuclear, conhecido como o dia do julgamento, ou Judgment Day. A Skynet também dominou a viagem no tempo e enviou vários exterminadores ao passado para realizar diferentes tipos de missões e para matar alguns alvos específicos. Líderes da resistência humana antes que eles chegassem ao poder. Um desses alvos era Sarah Connor no famoso filme do Schwarzenegger, O Exterminador do Futuro. E por que eu estou contando essa história hoje? A revolução tecnológica e digital está cada vez mais rápida e ela gera até muito fomo na gente. Fear of missing out. O medo de perder as novidades e perder as coisas. A inteligência artificial deixou de ser ficção científica há algum tempo e hoje já faz parte das nossas vidas. É comum ver no Twitter ou no LinkedIn ilustradores e artistas fazendo testes com ferramentas como MidJourney, Dowling, entre outras. Os ambientes nos quais esses algoritmos nos ajudam hoje já incluem artes, finanças, transporte, educação, o mundo das criptomoedas, entre muitos outros. Os ambientes nos quais esses algoritmos nos ajudam hoje já estão fazendo testes com ferramentas que eles 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 estão fazendo testes com ferrament